Toque Doque, oferecimento Green Cross, soluções em saúde. 30% das pessoas que morrem são causados pela automedicação. Ou a dosagem aumentada de um remédio que não se podia tomar, alergia a alguns medicamentos. E esse é o assunto que nós vamos explorar no dia de hoje. Eu estou aqui em Votoporanga com o Hilário, administrador da eFarma. Tudo bem, Hilário? Tudo bem, doutor. Queria agradecer essa abertura que você nos deu para a gente falar desse assunto que é a automedicação. Eu te agradeço, você passa. Ô, Hilário, tem muita gente que acha que farmácia é só vender medicamento. Conta um pouquinho para nós desse cuidado que vocês têm, a responsabilidade que os balconistas de vocês têm ao atender os clientes de vocês. Olha, doutor, a gente preza muito pelo atendimento aqui na farmácia, né? Por isso temos balconistas e farmacêuticos experientes. E, a partir disso, nós fazemos um atendimento que é o que está no receituário, o que o médico pede, né? Os seus pacientes, né? O cliente chega aqui, o que está no receituário, a gente vende. Não tem invenção, nem nada. Não cria nenhum tipo de doença, nada do tipo. Legal, Hilário. E naqueles casos, daqueles pacientes, por exemplo, daqueles clientes que chegam na farmácia com uma dor, alguma queixa, algum sintoma, e, de repente, não tem uma receita, como vocês tratam esse tipo de cliente? Olha, doutor, aí no caso, é um cliente que está pedindo uma indicação, né? Como temos balconistas, como eu falei, experientes e farmacêuticos, né? Nós temos a farmácia aqui 24 horas, então nós temos farmacêuticos em tempo integral, né? Eles indicam o tipo de medicamento que esse cliente precisa, ou até mesmo a gente liga para o médico desse cliente para pedir um tipo de indicação, né? Daniele, o Maracelso já dizia, né? Que a diferença entre o veneno e o remédio, ele está na dosagem. Como que o farmacêutico pode ajudar a orientar, a esclarecer dúvidas para os clientes? É importante lembrar que o farmacêutico, ele é um profissional de fácil acesso à população. Aqui na eFarma mesmo, nós temos atendimento 24 horas, e durante todo o funcionamento da farmácia, o farmacêutico está no local. Dificilmente, o cliente se depara com filas na farmácia. Além disso, não possui custos extras, custo adicional para o cliente. O farmacêutico também, ele é capaz de interpretar uma prescrição médica corretamente e orientar, garantir o bem-estar e segurança para o paciente. Há riscos na automedicação. De repente, o que pode se melhorar, pode até complicar. A automedicação, ela é vista como o alívio imediato dos sintomas de algumas doenças. Muitas vezes, esse alívio pode esconder uma doença ou então acarretar o agravamento da mesma. Um exemplo muito comum que ocorre aqui na farmácia e em todos os estabelecimentos, eu acredito, são os antibióticos, que são os antimicrobianos. O uso abusivo dele, sem a orientação de um profissional da saúde, pode dar resistência ao micro-organismo. Ou seja, ele em vez de ser combatido, ele vai ficar mais potente e vai comprometer a eficácia do tratamento. E, Lário, eu não podia deixar de fazer essa pergunta, senão o pessoal do Facebook vai me matar. Tá certo? A gente tem percebido o quanto tem aumentado os preços dos medicamentos. O que você pensa sobre isso? Doutor, tem tido muito aumento pelos próprios laboratórios. Mas nós tentamos fazer a nossa parte, mantendo os preços mais em conta. Você percebeu o quanto é importante você respeitar a receita médica. Você percebeu os perigos também da automedicação. Portanto, respeite a quantidade dos miligramas, os comprimidos que estão estipulados ali naquela prescrição. E lembre-se, a sua parte é a prevenção. Mas se você precisar de alguma ajuda, toque, toque. Bata na porta do doutor. Bata na porta do doutor.